Mais de 6 mil refugiados do Oriente Médio e da Ásia, especialmente afegãos, solicitaram asilo na Romênia em 2020, um recorde para um país que se tornou a porta de entrada da União Europeia para quem pega a rota dos Balcãs vindo do Oriente. O fluxo de imigrantes se intensificou na Romênia nos últimos meses, uma vez que a Croácia, que também é membro da União Europeia, ao contrário da Sérvia e da Bósnia, tem adotado políticas de restrição à imigração ilegal e onde há queixas de uso de brutalidade policial. Por isso, muitos refugiados, principalmente afegãos, têm encontrado na Romênia a única maneira de chegar à Europa e, assim, escapar da pobreza, da guerra e do recrudescimento da violência talebã em seu país. Assim que conseguem entrar na Romênia, outros desafios surgem no horizonte. Se forem identificados, os imigrantes ilegais são pressionados pelas autoridades para aceitarem o auxílio na Romênia e, assim, não avançar para outros países da comunidade europeia. caso não queiram ser deportados. Por isso, muitos escapam dos centros de acolhida e permanecem em casas abandonadas de cidades como Timisoara, no leste do país, ou mesmo na capital, Bucareste, até acharem uma maneira de seguir viagem. Países como Alemanha, França e Áustria são alguns dos destinos mais desejados pelos migrantes devido às suas políticas de asilo relativamente generosas, a força de suas economias e a existência de comunidades afegãs consideráveis. As autoridades romenas alertam para a falta de recursos do país em atender ao enorme fluxo de pessoas e diz estar agindo para acabar com as redes de tráfego humano que operam nas fronteiras, especialmente com a Hungria e a Sérvia.